Salve, 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 meus amores, axé, gratidão, 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 tomar cuidado com isso aqui que cai, que é uma beleza, aí ó, eita, vai ficar tudo com cheirinho de macumba aqui, esse olhinho é tão bom, ai, gratidão, 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 meus amores, sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navalha, muito prazer, meu nome é Regiane, Sejam bem-vindos, inscritos, os não inscritos, chegou agora, muito prazer, aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento a nossa espiritualidade, eita, lelê, vamos lá, meus amores, signos, signos de ar, elemento ar, aquário, Ei, aquarianos e aquarianas, como vocês estão, tudo bem com vocês, meus amores, axé, gratidão, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, vida, nos surpreenda, eita, lelê, vamos lá pra nossa leitura de 15 dias, depois do 15 de março, Eu vou fazer outra leitura pra vocês, mas eu vou fazer por amor, tá bom? Vamos lá, gratidão, 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 axé, lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, Posso não ressoar com você neste momento, o que não ressoar, solta pro universo, aí eu limpando aqui o olhinho que caiu. Caso você queira uma pergunta somente na sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, uma pergunta é 15 reais, tá? E é só vocês me chamarem pelo WhatsApp, Tá demorando um pouco, tá, meus amores, mas eu tô respondendo todo mundo, tá? Gratidão, 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 é só vocês me chamarem, tá? Vamos lá, Aquariana, Aquariana, saber o que tá acontecendo com vocês, meus amores, vamos lá, gratidão, gratidão, axé, eita, a bagunça aqui. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes escritos e não escritos, peço licença também as minhas meninas, Mariana Vale, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a egrégora cigana. Gratidão, gratidão, meus amores, axé, vamos saber o que a espiritualidade fala pra vocês aqui. Aquarianos e aquarianas, elemento ar, gratidão, se você tiver ascendente em aquário também, vocês também podem assistir, tá? Gratidão, axé, vamos lá, eita, lelê, gratidão, espirrinho da Jade. As conclusões estão ao seu alcance, eclipse da lua cheia. Quando a lua cheia me traz, meus amores, me traz a lua cheia, me fala de acontecimentos novos, tá? Coisas crescendo, tá? Está ao seu alcance. Atravesse seus medos, lua nova em escorpião. O que que você tá com medo? Às vezes a gente tá ali querendo fazer uma coisa, né? E a gente tem medo, aquele medo, aquele medo. Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, e se não der certo, o que que eu vou fazer? Mas sabe, uma coisa eu falo pra vocês, meus amores, é preferível você tentar do que você não tentar. Sabe disso? Porque se você não tentar, você vai ficar o resto da sua vida pensando, eu devia ter tentado, eu devia ter tentado. E se tivesse dado certo? Eu devia ter feito, eu devia ter feito. Vocês estão entendendo? Agora, se vocês fizerem e der errado, aí vocês vão falar, é uma experiência, deu errado. Tudo bem, eu tento outra coisa. Vocês estão entendendo? A sua fé é maior que seus medos. Eita, Lili, gratidão, axé. Cadê a fé de vocês que vai dar certo? Vamos ver o que fala o Anjos do Romance. Anjos do Romance não é só pra amor, tá, meus amores? Gratidão. Anjos do Romance fala de tudo, né? Conhecendo-se. A medida que você revela, olha, a medida, conhecendo-se, a medida que você revela o seu eu mais íntimo um ao outro, seu vínculo se aprofunda. Vocês estão com medo de algum relacionamento, meus amores? Vocês estão com medo de falar, de conversar? Tá tudo, vocês, aquarianos, aquarianas, estão com a faca e o queijo na mão. Tentem, façam, tá na mão de vocês. Vou deixar aqui. Vamos ver o que o Oxo fala. Gratidão. Gratidão. Axé, meus amores. Já vou tirar. Nossa, totalmente errado. Desculpa, meus amores. Desculpem. Acho que tem até uma virada aqui, né? Peraí que eu vou olhar aqui. Vamos lá. Gratidão. Desculpem, tá? Gratidão, gratidão. Pronto. Vamos ver o que o Oxo fala. São cinco cartas. E uma carta da morte. O tarô da morte, dos arcanos maiores. Esse tarô é maravilhoso, amo. Gratidão. Nossa, tô morrendo de calor aqui. Deixa eu virar um pouco aqui. A gente vai tosse. Ai. Agora vai pegar a vela. Axé. Vamos lá? A maturidade. É a Jade, tá? O compartilhar. Olha o medo. A consciência. A nova visão. E o bobo. E o julgamento. Meus amores. Vocês estão com medo de alguma coisa, tá? Que possa julgar vocês numa situação que vocês têm que ir. Vocês estão com medo de um caminho novo que está por vir. Esse caminho novo, compartilhar a maturidade, já me fala pra vocês virem. Porque a espiritualidade fala, se joga. Olha o bobo. Se joga. É aquele negócio. Se você não for, você vai ficar pensando se deu certo. Se não der certo, você vai falar, é uma experiência nova. O que aconteceu? Vou pra outro rumo. Mas aqui, a espiritualidade está me falando que você já tem maturidade pra o que você quer fazer, aquariana, aquariana. Não sei o que que é. É um caminho novo. Você pode estar escolhendo aqui um trabalho em casa. Querer fazer um trabalho em casa. Ou trabalhar com vendas. Ou trabalhar pela internet. Tá com medo? Faça. Passe a sua fé. Lembra que eu falei? A sua fé é maior que os seus medos. Tenha fé. Olha o julgamento aqui. A fé. Faça. Compartilhem. As coisas que vocês quiserem fazer vai dar certo. A minha... A navalha está me mostrando aqui muitas coisas que vocês querem. Um caminho novo. Um novo relacionamento. Tá com medo do que passou lá atrás? Mas vá. Aqui também eu já vejo uma cura na vida de vocês. Porque eu vejo a nova visão aqui trazendo o carro. Vocês tomando a rédeas da vida de vocês. Vocês poderem passar por experiências lá atrás? Tudo bem. Foi errado. Foi ruim. Mas agora vem o novo. Vem uma esperança do novo. Gratidão. Vamos ver o que que o Bararo Cigano fala. Gratidão, Axé. Vamos lá. A cobra. Eita! Traição, hein? A cobra. A carta. O caixão. O novo chegando. O anel. A lua. Vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. Coração. As nuvens. Aqui, amor. A vitória. Bom, é uma leitura, meus amores. Pra vários aquarianos, né? Ou aquarianas. Então, é uma leitura, meus amores. Coletiva também, tá? E a raposa. Vamos lá. Gratidão, Axé. Olha. O caminho. Vocês, ó. Fundo de deck. O caminho. Vocês com medo de andar. Ó. Vocês foram atraídos, ó. Coração. Medo. De se jogar uma nova pessoa. O medo de... Pode ser você estar lidando com pessoas de escorpião. Ou ascendentes em escorpião, meus amores. Pode ser também. A Jade tá se coçando. E tá... A mesa está balançando. Então, aqui vocês foram traídos. Machucou vocês. E vocês com medo, né? Com medo, olha. A perturbação. O que que eu vou fazer? O anel. Vocês conheceram uma pessoa nova, meus amores? Que aqui tá me trazendo uma pessoa nova. Vocês passaram uma traição com uma pessoa. Ó. Uma pessoa que era lobo em pele de cordeiro. Tá? Se mostrou uma pessoa... Para, Jade. Se mostrou uma pessoa... Só um minutinho, meus amores. Para, Jade. Se mostrou, assim, uma pessoa covarde, né? Uma pessoa que deixou vocês... Acabou com a vida de vocês. E deixou o emocional de vocês aqui totalmente, né? Acabados. Né, meus amores? Pode ser... Vocês podem ter lidado com narcisistas. Tá? Mas agora, o que eu vejo aqui... Que você possa ter que conhecer uma outra pessoa agora. Tá? Porque eu vejo o anel aqui. E a carta é a coisa rápida. Tá? Então, não tenha medo. Atravesse o seu medo. Deixe o que essas pessoas fizeram pra trás. Pra você poder sobreviver. Vocês podem ter lidado com os narcisistas. Aqui, homem ou mulher, né? Pai e mãe também. Aqui também tem. Tá? Mas... Já tá na hora de vocês pegarem as rédeas de vida de vocês. E ir embora e caminhar. Tá? Pela fé de vocês. A fé de vocês é maior que o medo de vocês. Tá? A fé remove montanhas, meus amores. Tenha fé. Porque saiu o julgamento aqui. E as coisas vão dar certo. Eu vejo uma sociedade aqui, tá? Maria Navarra tá me mostrando uma sociedade aqui também. Tá? Não tenha medo dessa sociedade. Se deu errado antes, tá? Porque é o que eu falei. Tentem. Deu. Vai dar certo. Espiritualidade me mostrando. Vai dar certo. Só que tenha maturidade agora. Tá bom? Gratidão. Gratidão, Axé. Espero que vocês tenham gostado. Aquarianos, tá? Aquarianas. Vamos lá. Muitos aquarianos. Muitas aquarianas aqui dentro de casa, né? Calados. Quietos. Sabe? Esperando acontecer alguma coisa, né? Gratidão. Axé. Vamos aqui trazer as letrinhas pra vocês. Meus amores. As letrinhas é um complemento, tá? É as letrinhas de vocês. Nome, sobrenome ou apelido. É um complemento. O que vocês têm que olhar é a espiritualidade aqui, tá? Gratidão. Axé. Vamos lá. Letrinha O. Letrinha F. Letrinha M. Letrinha Y. Qual eu falei? Trabalhei. Sete, né? Y. Letrinha T. Letrinha E. E letrinha J. Tá? Beijos aquarianos e aquarianas. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço por gentileza que vocês deixem nos comentários lá, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Eita, Lelê. A partir do dia 15 de dezembro, de dezembro, 15 de março agora, tá? Semana que vem, né, meus amores? Eu venho com outra tiragem pra vocês, pra amor. Eita! Aí eu quero saber como é que tá o amor de vocês aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, entre pra nossa família. Venha fazer parte da nossa família. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Deixe também, meus amores, orações pra Cães de Miguel e compartilhe esse vídeo pra outras pessoas, pra eles saberem o que que a espiritualidade tá falando pro signo de aquário. Gratidão, gratidão, Axé. Deixem temas também aqui pra mim, meus amores, porque a gente também trabalha com uns montinhos, tá? Dá uma olhada na nossa playlist. A nossa playlist é atemporal, tá? Porque eu trabalho por intuição também. As cartas é só um meio de trabalho pra mim, tá? Então, todos os meus vídeos são atemporais e está valendo. Se você quiser assistir daqui dois, três meses, está valendo. Então, dá uma olhada na playlist, tá? Que você vai gostar, tá bom? Beijo e fique aqui comigo que vai ter mais vídeo hoje. Axé. Fiquem com Deus. Tchau.